Muito obrigado pela sua companhia, tá? Muito obrigado pela sua audiência, meio dia 29 agora. Tivemos um acidente com morte agora há pouco, na Avenida Brasília. Um motociclista que vinha no sentido Ibiporã-Londrina, perdeu o controle da moto, atravessou o canteiro ali e caiu na pista contrária, tá? Ele foi atropelado por um carro que seguia de Londrina para Ibiporã. A gente não tem ainda a identificação desse motociclista, ela não foi divulgada. O pessoal do IML, do Instituto Médico Legal, o pessoal da perícia técnica, vai fazer o trabalho, vai buscar documentos ali, óbvio que a polícia não mexe no corpo até a chegada do Instituto de Criminalística. E assim que a gente tiver essa informação, a gente traz para você. Mas, para lamentar, infelizmente, a morte de mais um motociclista. Perdeu o controle, atravessou a pista e foi atropelado no sentido contrário ali, bem no acesso à Londrina, pela nossa Avenida Brasília. Ai, ai, lamentável, né, gente? Meio dia e vinte e nove.